Uma das grandes companhias do mercado de seguros, a Porto, oferece vagas de emprego ao redor do país. A seguradora busca profissionais que, dentre os principais requisitos, tenham formação técnica completa nos estudos de tecnologia, engenharia, administração e áreas afins. No programa Patrulha do Consumidor, o apresentador Celso Russomano contou a história de um motorista autônomo que achou que tinha contratado um seguro para o veículo dele até ser vítima de um roubo. Sendo que depois do roubo, ele descobriu que tinha se tornado integrante de uma associação que não quis se responsabilizar pelo prejuízo. De acordo com o portal CGN, a seguradora Luisa Seg, empresa do Magazine Luisa que oferece venda de garantia estendida, está sendo processada por um cliente pela tentativa de recusar reparo para um aparelho iPhone 8 Plus. O caso aconteceu com uma moradora de Cascavel, no Paraná, que comprou o aparelho e contratou um seguro pela empresa com promessa de garantia por dois anos. Ao verificar vícios no aparelho, a cliente procurou a loja e acionou o seguro, que recusou a cobertura sem apresentar justificativas. No último final de semana, uma mulher foi atingida por um drone na cabeça durante um show do cantor Luan Santana. Em entrevista ao CQCS, Érico Melo, presidente do Sincor Sergipe, explicou que a vítima pode receber indenização do seguro pelo acidente. Todos os proprietários de drones de uso comercial são obrigados a contratar um seguro para o equipamento. São dois tipos de seguros mais populares para estes casos. O reta, voltado para responsabilidades civis, e o casco, que cobre acidentes com equipamentos. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.